Bom dia gente, eu vou fazer um vlog com vocês, esse é o primeiro do canal, nunca fiz um vlog assim, eu gravei um pouco na Universidade Federal, no último dia que eu fui, que eu estou entrando de férias agora, é o primeiro do canal, tá gente? Gente, ficou meio louco desse canal, no outro eu já fiz alguns vlogs, mas para isso eu fiquei sem saber muito bem o que se iria fazer, mas eu acho que é super interessante para vocês e mostrar, para vocês começarem a ter uma familiaridade com a Universidade. Enfim, eu vou mostrar e vou soltar algumas imagens da UFIS, eu tentei explicar mais ou menos como vocês chegam lá, mas eu acho que eu não consegui, quem sabe quando eu voltar, apesar que eu não vou ter muitas, muitas, na verdade eu não vou ter nenhuma disciplina nas didáticas lá da UFIS, mas eu mostrei e quem sabe eu posso ir lá, né, quando eu voltar de aula e mostrar direitinho como se chega e aí onde é cada didática, mas espero que com essas imagens vocês consigam entender um pouquinho do que é, porque quando eu cheguei lá eu fiquei meio perdida a primeira vez e eu espero ajudar vocês que estão ingressando agora na UFIS. Vamos lá! Você vai chegar aqui, que aqui é como se fosse a frente da UFIS, né, ali é o terminal, na verdade é a lateral da UFIS, ali é o terminal, essa é a entrada, de lá, aí vai parar aqui, aí vai ver a didática 1, 2, 3, você vai parar de frente para a didática 2, 3, 4 e girando, 5, 6. Aí ali, a didática 1, 2, 3, 4, aí vem rodando, 5 e a 6. A gente tá como se estivesse voltando porque eu deixei meu carro ali, mas se você vinha, quando eu venho de ônibus, né, eu faço essa, eu volto das didáticas e venho por essa passarelazinha e ali atrás, ali do lado, é o terminal. Então, aí, no caso, você vai chegar aqui, que aqui é como se fosse a frente da UFIS, né, ali é o terminal, na verdade é a lateral da UFIS, ali é o terminal, e aí você vai sair por aqui, vai entrar à direita e vai pegar o ônibus. E aqui é o caminho, é um dos caminhos para você ir para as outras partes da UFIS, né, como o CVV, acho que é CVV, eu não sei. Aí tem essa passarelinha aqui da Ana Clínica de Fonoterapia e Fisioterapia, ou de Fonodiologia e Fisioterapia, e aí eu vou mostrar a saída, meu carro tá ali, e aí eu vou mostrar a saída de como você faz para chegar aqui de carro, porque essa aqui é a entrada de quem vem de ônibus, né, e aí quem vem de carro sai por lá, porque a UFIS só tem uma entrada de carro, é uma entrada, é entrada e saída de carro. O estacionamento, o estacionamento é bem grande, tem esse estacionamento e tem uma parte lá atrás também. Aqui é o fundo da Dática 6, que eu mostrei a vocês. Então, olha, eu tô aqui já dentro do carro, né, e aí aqui é a entrada, como eu falei, de ônibus. Tô me repetindo, né, porque realmente é um pouquinho complicado. Eu, pelo menos, a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei bem perdidinha, quando eu fazia história, eu fiquei bem perdidinha, que eu vinha de ônibus, e aí, enfim, como eu falei, essa é a entrada de ônibus, né, se você vinha de ônibus. E aí, de carro, você pode tanto sair por aí, por onde esse carro tá indo, ou por aqui por trás. Eu prefiro por aqui por trás, porque essa passarela aí passa, assim, o pessoal que tá vindo de ônibus, e aí a gente tem que parar pra esperar como ele tá, esperando. É um transitorzinho, entendeu? É um incômodo a mais. Então, eu prefiro dar a volta aqui e ir por trás. E aí, eu já aproveito e mostro tanto o abcém, quanto o resumo pra vocês. E aí, eu tô dando a volta, né, tô passando, aqui, ó, gente, essa plaquinha aqui, tá indicando que a filioterapia e fonodiologia é pra lá. Tá, aí você vai aqui direto, nessa passarela. Ainda vai virar, eu acho, muito longe. Eu acho que deveria ser mais perto, até porque a gente tem pacientes, né, idosos, com problemas de motores. Então, eu acho muito longe. Aí, uma reclamação que eu faço, deveria ser mais perto. Então, gente, aqui eu parei, ó, eu vim de lá de trás, onde eu tava, e aí eu caminhei um pouquinho. E aqui é o colégio de aplicação da UFIS, tá? Você vem direto de lá, do ponto de ônibus, do caminho do ônibus, e vai parar aqui no colégio de aplicação. E aí, virando pra direita, tem a clínica de fonodologia e fisioterapia, que aí eu vou mostrar pra vocês. É a colégio de aplicação aqui? É. Aqui, diz que é a prefeitura, que eu não sei se é, parece que é a prefeitura aqui. E aí, todo esse caminho pra chegar lá na clínica de fonodifísio. Eu acho muito longe, deveria ser mais perto. Diga, tá aquela loucura pra cá, é um absurdo. Deveria ser muito mais perto. Aí, é aqui que a gente faz os atendimentos da população. Tanto aqui quanto no HU, né? Mas as práticas, praticamente todas as minhas práticas foram aqui. E aí, é aqui a clínica, tem estacionamento e tem a clínica aqui. Tem um SAMU, eu não sabia que aqui tinha um SAMU na UFIS, mas tem um SAMU na UFIS. Administração do Max. Aí, tem o Museu de Arte de Xinguão. Aí, aqui é o CODAP, que é o colégio de aplicação. A gente veio dali, lembra? E virou aqui a direita, que no caso, agora seria a minha esquerda. Passou pela clínica, aí a gente tá vindo aqui pela direita. E tá vindo o colégio de aplicação, que é o CODAP. Tá virando essa rótula. A direita. Aí, vai ver um estacionamento, que é aquele do lado das didáticas, tanto 6 quanto 1. E aqui, o outro estacionamento, que ali tem o Departamento de Educação Física, tem a quadra poliesportiva. E agora, é o resumo, é a lateral do resumo. Tá? E aqui é o Departamento de Educação Física. Aqui é o Centro Esportivo. E do lado, né? É o resumo. Aí, aqui tem altas filas. Mas a comida até que tá boa. Tá, gente? E aí, de frente, tem uma passarela. Tanto o resumo para a Bicen, que é a nossa biblioteca. Tá. E em frente, a biblioteca, tem a... Tem o campo atlético, de atletismo. Muito bonito, por sinal. Fizeram há pouco tempo. E aqui, essa... Eu acho linda essa parte. É linda, né? É a parte mais bonita da UFIS. É essa aqui. Até porque é a entrada, né? É a entrada principal. Lá é a entrada secundária, aquela de ônibus. E aqui, a entrada principal. Porque a frente da Bicen é a frente que dá para o resumo. Aqui são os lados, né? Tanto o fundo quanto a lateral. E a lateral dá para a reitoria. Que é esse emprego que você tá vendo agora. É onde tem o DAA. Tem todas as partes, assim, de... De projeto. Essas coisas mais importantes. É aqui na reitoria. Que você resolve todos os pepinos. Eu sempre vou muito no DAA, né? Ali tem o nome reitoria. Bem lá atrás, naquele totem. E é bem bonita essa parte também. Aí ali tem o CCBS. Tem a parte de física, de matemática. Na verdade, matemática é esse aqui. Ali é física. Que é mais química. Aqui é onde meu sobrinho vai estudar. Juninho. Que ele passou em... Em matemática aplicada. E outro nome que eu esqueci. E computacional. Matemática aplicada e computacional. Enfim. Aí aqui é a entrada principal, tá? Aqui é a entrada principal de carro. Só que aqui as pessoas que fazem medicina. Ou que querem já... Pegam a matéria de saúde. E querem ir direto pra o CCBS. Que é esse aqui. Pode descer ali e vir a pé por aqui. Ou quem vem de carro também. Pode vir, virar a direita. A sua direita que é ali. E passar pelo CCBS. Que eu não vou passar agora. Outro dia. Quem sabe eu mostro lá pra vocês. E é isso, gente. Então, gente. É isso. Esse é meu último dia do período. Aqui na UFIS. E meu último dia de práticas, né? Que agora eu já vou entrar no estágio. E eu vou contar tudo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado meio louco. E que vocês tenham entendido o que é a UFIS. Como é que vocês chegam aqui. Bom dia, gente. Então, eu tô saindo agora da pesquisa que eu faço, né? Do atendimento da pesquisa que eu faço. E eu tô aqui na HU. E eu resolvi dar continuidade, né? Do tour. Que eu comecei lá na UFIS. Tá meio complicadinho de entender. Mas espero que vocês entendam e ajudem também. Pra quem tá chegando agora na universidade. E aí eu vou fazer um tour aqui pelo HU. Que é o Hospital Universitário de Sergito. No Cade Aracaju. E eu vou mostrar onde fica a entrada. As didáticas. Onde vocês que vão entrar agora no segundo período. Vão... Geralmente é no segundo período. Não sei se muda a grade. Enfim. Vão pegar algumas disciplinas. Tem a parte de áudio. Que a gente faz só no quarto período. Começa as práticas de áudio. Quarto ou quinto. Acho que é quarto. Enfim. Vou mostrar pra vocês agora. Então gente, olha. Ali é o ponto de ônibus. O HU, ele só tem uma entrada. Tá gente? Só tem uma entrada. É essa aí mesmo. Que vocês ali tem o ponto de ônibus. Se você vier de ônibus. E se você vier de carro é por ali também. Ah lá em cima. Atrás desse... Desse... Prédio aí. É o hospital mesmo. Vocês podem ver ali, ó. É o hospital mesmo. Onde ficam os leitos e tal. Aqui, quando você entra... No caso, você entra... Aí à direita é o hospital. E aí você desce mais ou menos à esquerda. Tem o CCBS. Que é o novo... Né? O novo centro. Que é... É aqui agora. Tem um lá na UF. Eu não sei se vai funcionar os dois. Enfim. Está sendo construído ainda. Não está funcionando. Se eu não me engano. Ali é a lanchonete. Tá? Aí aqui você... Caminhando mais um pouquinho pra frente. Você vai encontrar... É... A parte de odontologia. Eu não sei se tem outros setores. Eu só conheço. Eu só vou falar o que eu conheço. Que é a parte de odontologia. Onde eles atendem. Aí aqui... Andando mais um pouquinho. Tem as didáticas. É aqui... Que foi aqui que eu tive algumas aulas. No segundo. No terceiro. No quarto. E no quinto. Eu estive aqui. Lá em cima. Nessas salas aqui. Lá atrás. Quando você entra aqui por essa portinha. Aí você caminha lá por trás. Tem a biblioteca. E estão construindo ainda. Algumas extensões. Do hospital mais... Emperrada, né? Infelizmente. Aqui isso tudo. É o... É o estacionamento. Que sempre está cheio. Aí eu vou andar mais um pouquinho pra frente. Pra mostrar. Onde a gente faz. A áudio. A audiologia. A gente atende. Faz as práticas. É nessa portinha aqui. Azul. Aí atrás também tem a pediatria. E tem outros setores. Mas eu só conheço, né? Onde a gente faz a áudio. Aí girando mais pra cá. Entrando aqui. É o setor de reumatologia. Que você pode entrar tanto por aqui. Quanto vindo por lá. Descendo e chegando aqui. A gente. Então, gente. Eu não filmei lá dentro, né? Na hora que eu tava atendendo. Porque minha professora não veio hoje. Porque ela teve um probleminha. E eu não tinha perguntado a ela. Então, quem sabe um dia eu gravo. Esse atendimento eu acho super importante. Mesmo que... Mesmo que o aluno se forme. Porque eu tô na pesquisa. Eu tenho o livre-arbítrio de começar. Eu sei que é muito difícil. Você tirar um dia na semana. Quando você tá trabalhando. Quando você se forma. Mas, assim. Eu pretendo. Não sei se vou conseguir. Eu pretendo continuar na pesquisa. Que tanto é bom pra mim. Que quero seguir uma carreira acadêmica. Quanto pra sociedade, né? Que continua sendo atendida. De maneira, assim. Atualizada. Porque a gente que estuda. Sempre tá atualizado com as novas... Os novos tratamentos. E eu acho que a gente tem esse dever. De devolver pra sociedade. Tudo que ela nos dá. Porque é através da sociedade que existe esse HU. É através da sociedade que existe a UFIS. Que existe o sistema público. Que existe o sistema educacional público. Que dá essa oportunidade pra poucos. E, graças a Deus, eu sou um desses poucos. Eu sou uma desses poucos. E eu acho que, pelo menos, eu tenho na cabeça a obrigação de devolver pra sociedade. Pelo menos algumas horas da minha semana. Não digo um dia. Não digo um dia. Só, só, algumas horas. E eu quero continuar aqui, sim. Falta um ano pra me formar. E eu quero continuar com essa convicção. Espero não mudar a minha cabeça. E espero colocar a sementinha no coração de vocês também. Que estão me assistindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. O da UFIS não sei se ficou tão claro. Mas, quem sabe, se vocês acharem que eu devo fazer outro. Quando eu voltar de férias, eu posso fazer. Gravar de novo pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal pra mim. Pra ajudar a divulgação do canal também. Clique no gostei. Se você não clicou ainda. Até porque também divulga, né? E compartilhe com seu amigo que quer fazer área da saúde. Quer fazer fono. Porque é muito importante que essas informações, mesmo que sejam mais superficiais. Que eu trago aqui pra vocês. Sejam divulgadas pra que nosso trabalho seja conhecido e reconhecido. Como muito importante pra estabilizar. E pra devolver o bem-estar pra quem necessita. Certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau!